A produção de eletricidade a partir do bagaço da cana-de-açúcar está ganhando cada vez mais espaço na região. Nós visitamos uma usina da região aqui de Aracatuba para mostrar como se dá a produção de bioeletricidade. Sozinha, a usina é capaz de abastecer uma cidade com 100 mil habitantes durante um ano inteiro. Essas moendas recebem mais de 5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra. A sacarose produz açúcar e etanol. Já o bagaço dos caules vira carvão nas caldeiras. O fogo produz o vapor que vai girar as turbinas. São elas que geram a energia consumida pela usina. Uma tonelada de cana produz em média 80 kWh. Esse é o processo de produção de bioenergia. Como nem toda energia produzida era usada, o dono da usina decidiu colocar à venda. O excedente é transmitido para a rede que leva energia para a casa das pessoas. Quem compra é o Sistema Interligado Nacional, que em São Paulo é representado pela CPFL. Essa troca recebe o nome de cogeração. E hoje é regulamentada pelo selo de energia verde, criado por representantes do setor sucroenergético. A energia produzida é uma energia sustentável, é uma energia limpa. Ela vem de toda uma cadeia de produção de cana-de-açúcar. Então, além de contribuir com todo esse fluxo de energia, ela também contribui no meio ambiente. A safra da cana ocorre no mesmo período de baixa dos rios. Com as hidrelétricas produzindo menos, a cogeração ganha força. A produção anual de energia dessa usina no noroeste paulista é capaz de abastecer, durante o mesmo período, uma cidade com 100 mil habitantes. Em 2008, a empresa tinha, como até 2008 tinha só gerador para consumo interno, em 2008 ela resolveu comprar, adquirir mais geradores para poder chegar em torno de média de 40 megawatts médio, para poder exportar 30 megawatts. O exemplo da unidade em que José trabalha se multiplicou e virou realidade em outras 180 usinas, quase metade das 398 existentes em todo o país. Juntas, elas exportaram em 2016 mais de 21 bilhões de kilowatts hora para o Sistema Interligado Nacional, o equivalente a 5% da energia consumida no Brasil, segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. A única divulgou ainda que só no ano passado, a geração de bioeletricidade foi responsável por poupar 15% do volume dos reservatórios do país. As usinas do estado de São Paulo produzem metade da bioenergia consumida em todo o Brasil. Em 2016, foram quase 12 milhões de kilowatts. Só a região de Aracatuba, no noroeste do estado, produziu 12% dessa energia, capaz de abastecer cerca de 800 mil residências. Um orgulho para Júnior, que trabalha nesta usina na região de Aracatuba, desde que a empresa começou a exportar o excedente produzido. Significa muita coisa para a gente, tanto da vida profissional da gente, como pessoal. A gente cresce dos dois lados e a empresa também, com certeza, que é um principal, também está crescendo. E gerando energia? Com certeza. O setor de bioeletricidade se consolida como uma importante alternativa para possíveis crises energéticas. No Brasil, 918 mil pessoas trabalham em empresas ligadas à energia renovável. Nessa área, o setor que mais gera empregos é o da bioenergia, responsável por 90% das vagas. Mas por que a maioria das usinas do país ainda não exporta energia? De acordo com o presidente executivo da União dos Produtores de Bioenergia, a produção custa caro. E ainda não existe uma lei que regulamente a atividade. Para a usina é muito importante ter essa exportação, porque é uma receita a mais, como você disse. O problema é que nós não temos segurança e não temos preços de que se nós produzimos energia, amanhã o governo não vem e corta e nós ficamos sem preço. Ou se o governo vai precisar de essa energia ou não. Precisamos definir regras e ter preço para que as usinas possam investir na usina para a produção dessa energia. A falta de regulamentação do setor está na pauta do Conselho Nacional de Políticas Energéticas, o CNPE. De acordo com o Plínio Nastari, membro do Conselho, este problema pode estar com os dias contados. Ele esteve em Aracetuba para apresentar o RenovaBio a empresários do setor. O projeto do governo federal reúne diretrizes para a bioenergia no Brasil e deve entrar em vigor já em 2019. Nós estamos há apenas oito anos do cumprimento das metas firmadas pelo Brasil no Acordo do Clima. Segundo, porque se nada for feito, a importação de derivados de petróleo cresce absurdamente. Se a gente optar pelo cenário de produzir combustível no Brasil, em particular biocombustíveis, que gera muito emprego e renda, nós vamos estar estimulando a atividade econômica, nós vamos estar gerando emprego e nós vamos estar gerando arrecadação. Nós estimamos que haverá uma redução no custo de produção de etanol, por exemplo, de 12% a 29% de redução. O que significa uma redução no custo direto do etanol entre 19 e 45 centavos por litro. Então, é um potencial enorme de benefício para a economia, para a sociedade, através dessa indução de aumento de produtividade.